As imagens obtidas por meio de técnicas analógicas de fotografia através do olhar do adolescente infrator atendidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social podem ser conferidas até segunda-feira no saguão da Prefeitura de Farroupilha. Os 10 jovens participantes com idade entre 13 e 18 anos tiveram a oportunidade de resgatar a própria história, refletir sobre seu dia a dia a partir das imagens obtidas e ressignificar o próprio comportamento. Depois da amostra no saguão da Prefeitura, a intenção é que mais de 20 imagens sejam expostas também na Biblioteca Pública Municipal, possivelmente após o período de férias escolares de inverno.